Senhoras e senhores, teremos agora a mesa de encerramento do Seminário Micro e Mini-Geração Distribuída, em pactos da resolução número 482 de 10.12. Damos para pôr a mesa o diretor Daniel, senhor José Jorosa Júnior. O diretor Daniel, senhor Reina Párez dos Santos. O assessor da SRD Anel, senhor Hugo Lamin. Para suas considerações, tem a palavra o assessor da SRD Anel, senhor Hugo Lamin. Bom dia a todos. A minha fala aqui vai ser bem rápida, eu quero tratar só de três pontos. O primeiro ponto, eu vou fazer uma confissão de um pecado aqui, assumir um erro. Lá em 2013 ainda, quando a gente começou a discutir a nossa agenda de planejamento, tinha sido proposto esse seminário, e eu, naquele momento, achei que ainda não era oportuno, a gente poderia esperar um pouco. Mas esses dois dias mostraram que o evento foi um sucesso e muito bom para as atividades que a gente tem que desenvolver. E por que eu estou confessando esse pecado? Justamente para poder reconhecer o trabalho iniciativa de quem teve a ideia de fazer o evento, que foi o servidor Marco Aurélio, da SRD. Ele já foi o servidor que conduziu todos os trabalhos da resolução. Então, nada mais justo aqui do que direcionar os elogios para ele. E aproveito também para agradecer a participação da SR, que é a superintendência na Mel de Comunicação e Relações Institucionais. Direciono aqui os agradecimentos para a Bianca, que tem nos ajudado bastante, é uma parceira antiga, e colaborou muito com esse evento. Aproveito também para agradecer a superintendência de Recursos Humanos, a servidora Rebeca, e a SGI, que é a nossa área de informática. Bom, já confessei meu pecado, já agradeci, e agora vou fazer um pedido, quase um roteiro de uma oração. Lá em 2012, ainda quando a resolução foi publicada, nós participamos de uma audiência pública no Congresso, e uma das apresentações que foi feita pela ANEL, e uma outra apresentação pelo NME, pelo Ministério. Naquela oportunidade, ainda em 2012, para nossa surpresa, até a apresentação do Ministério foi uma crítica à resolução, falando que poderia afetar o negócio das distribuidoras, ia afetar o processo de compra, de planejamento, e naquele momento a gente ficou um pouco surpreso. Agora, passados os dois anos, a gente vê que é uma ideia válida, muito positiva, pode ajudar o setor, principalmente nesse momento que a gente vive. Então, a minha ideia aqui nesse último ponto é fazer um convite, um pedido para o MME, ajudar a ANEL em alguns itens, ajudar a engrossar o couro para a micro e mini geração distribuída. É claro que o MME tem uma série de atividades, desenvolve ações importantes, mas para a micro e mini geração, a gente precisa de alguma ajuda em alguns momentos, a exemplo do ponto que foi muito discutido aqui, que é a questão da tributação. Então, a gente tem a intenção de ir ao Ministério da Fazenda, com o Fax, seria bem interessante se a gente tivesse o apoio do MME, nós temos alguns servidores aqui do Ministério, então eu passo esse recado para eles. Por fim, agradeço a presença de todos aqui, principalmente a presença dos palestrantes, que nos ajudaram, e até uma próxima. Obrigado. O diretor da ANEL, o senhor José Jorosa Júnior. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de desculpar por não poder ter vindo ontem na abertura, mas com provisos anteriores, me impediram que estivesse aqui. Conversando com alguns servidores da casa sobre como que foi esse dia e meio de evento, me trouxeram as melhores informações, tanto da parte da receptividade do público, como o nível das palestras. E esse tipo de iniciativa, que foi encabeçado pela SRED, demonstra a preocupação da agência quanto aos assuntos que estão sendo sempre colocados de forma pioneira, que é o caso de microgeração, mas também dos outros assuntos que nós estamos cada vez mais, como disse o representante do Ineto, que é viva a regulação. De fato, é viva a regulação. Ela sempre está buscando melhorar para que a gente encontre o equilíbrio das forças e do atendimento e também da satisfação tanto do consumidor como do gerador. No caso específico de geração fotovoltaica, nós ainda não temos no Brasil nenhum fabricante de peso, mas o Ministério das Minas e Energias, no ano passado, passou de convencer a Armel a fazer um leilão de fonte solar para atender a unidades remotas da federação, que no caso específico, o primeiro foi lá no Pará, numa reserva denominada Resex, sempre vivo, é vivo para sempre, no qual iria atender em torno de 2 mil unidades consumidoras em lugares extremamente difíceis de serem atingidos. O leilão, em princípio, se mostrou bastante competitivo, competitivo, mas por um problema de documentação, os ganhadores não puderam ser habilitados. Esse leilão vai ser retomado esse ano. Então, o Ministério das Minas e Energias já avisou, já anunciou que nós devemos fazer um leilão de reserva especificamente para a fonte solar. Isso aos mesmos moldes do que aconteceu com a energia eólica há 8 anos atrás, 6 anos atrás, quando, na verdade, nós não tínhamos nada de geração eólica e não tínhamos nenhum parque fábrico aqui no Brasil. Hoje, já temos 6 fábricas e aerogeradores que estão dando não só suporte à parte de energia, mas também ao desenvolvimento industrial do país, gerando emprego, e eu acho que a cadeia fica muito mais robusta. No caso da solar, eu tenho plena certeza que, após esse leilão que vai haver, fábricas virão se instalar no país para que nós possamos ter esse produto, que é as células, elas serem produzidas aqui, e aí ter, com certeza, a possibilidade de os bancos financiarem toda a cadeia, que vai facilitar e vai, com certeza, cair no preço. Então, eu gostaria, principalmente, de parabenizar a todos pela participação, o nível de perguntas, a qualidade dos debates e deixar a certeza que a ANEL sempre está aberta a propostas, sugestões e críticas, com certeza, porque sem as críticas, que eu tenho certeza que sempre ocorrem, são críticas construtivas, é assim que a gente consegue construir um setor elétrico melhor e um país mais digno de todos. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor da ANEL, senhor Reiv Barros dos Santos. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiro, eu gostaria de, em nome de todos os participantes, cumprimentar o companheiro Jurado de Picanço, excelente presidente da Corelson, na época que eu estava na Ação, e fiquei muito feliz de Picanço, em ver você aqui, liderando o Estado do Ceará, todo esse processo de implantação da recuperação. Muito feliz, em nome de todos, eu gostaria de dizer que a ANEL vê isso com muitas horas, um excelente engenheiro, continua militando na área de engenharia elétrica. Então, recebo as nossas melhores considerações. Depois de um dia e meio, nós temos aqui, eu costumo dizer que o último dia do seminário, são os irresistentes, aqueles que realmente não só se empolgaram nas primeiras palestras, mas continuam nesse processo de resistência, na discussão sobre a reflexão da 482. Eu me recordo da palavra inicial do reitor, o reitor foi uma grata surpresa, porque também trabalhou na ANEL como superintendente, então tem uma experiência não só do ponto de vista acadêmico, que nós podemos observar, mas ele colocou algumas palavras ao chato, que eu achei interessante. Primeiro, alegria, e na palestra inicial ele mostrou todo esse entusiasmo, não só na atividade acadêmica, mas também na atividade profissional. E a questão da ousadia, eu diria que essa resolução é uma ousadia, no momento que ela foi lançada, ela tinha uma visão, evidentemente com todas as dificuldades que tem, um novo processo, uma nova mudança, que é proporcionar as condições necessárias para que pudesse ser implantado para o país a mesma geração, vis-à-viso que nós somos, Europa, isso é uma coisa já consagrada. Evidentemente, essa iniciativa, como toda iniciativa, ela tem alguma dificuldade, dificuldade de implantação, dificuldade que seja absorvida, e toda vez que se lança uma nova ideia, certamente vai aceitar determinado processo, mas vai contrariar alguns interesses que a gente está. E o papel da ANEL é esse, o papel da ANEL é assegurar um equilíbrio entre os agentes, de tal sorte que esse equilíbrio entre os agentes leve em benefício da sociedade. Nós tivemos aqui em torno de 300 inscritos, houve uma presença maciça, foi limitada a 300, tendo em vista a disponibilidade do auditório, mas o que mostrou um interesse muito grande de todos os participantes em relação a esse tema. Além da palestra do leitor, e aí essa eu tive a oportunidade de participar mais, no resumo que nos colocam, aqui percebe-se que foi uma experiência exitosa a da CEMIG, a CEMIG é uma empresa que eu tenho uma referência do setor elétrico muito positiva, a CEMIG está sempre inovando a sua atuação, e mais uma vez ela apresenta uma experiência exitosa, onde o Estado de Minas tem uma número de microgeradores conectado até o momento. Do Instituto Ideal, com as suas diversas ações voltadas para a disseminação da energia solar, em especial na resolução da ANEL, e também os resultados da pesquisa de satisfação que a agência realizou com os consumidores que instalaram com geração distribuída. Nós tivemos aqui depoimento dos consumidores, daqueles que estão com geração distribuída instalada, esses desbravadores, esses pioneiros, isso é muito bom, essa experiência, a dificuldade que passaram, essa experiência, essa dificuldade, faz com que nós possamos absorver essas informações, consequentemente trabalhar no sentido de melhorar essas condições. ontem nós recebemos um prefeito da cidade de Petrolina, lá em Pernambuco, que veio recentemente da Alemanha, e com a ideia, e queria o apoio da ANEL para materializar essa ideia, e o que ele imagina é na cidade de Petrolina ele utilizar o IPTU para financiar a instalação de células fotovoltaicas. Então, a ideia que ele colocou é que tudo aquilo que foi investido pelo contribuinte em células fotovoltaicas, que aquilo possa ser diferido ao longo de um determinado período da taxa de IPTU que ele paga na iniciativa, a ANEL vem entre isso com o Exói, e ele estava na busca de apoio do Ministério da Energia, na busca de órgãos financiadores, e, numa avaliação econômica, ele disse que toda essa renúncia fiscal virá do pagamento de ISS e todo esse investimento vai ser feito. E ele pretende, junto com a Escolateca, criar toda uma massa crítica de profissionais para instalar, para manter, e, quiçá, conseguir que algumas indústrias sejam instaladas na região, dada a dimensão que vai ter esse problema dele. Então, estou colocando isso aqui como mais uma iniciativa que está sendo vista a nível nacional, no sentido de que a gente possa ampliar essa implantação de essência que elas estão distribuindo. Um registro que 45% da principal contribuição foi contribuído contra o sustentável, quer dizer, essa consciência sustentável em que se tem, do que foi avaliado aqui, 45%, 50%, as instituições técnicas foram facilmente atendidas para o outro deputado. O Ovo demorou muito esforço, 98% do que eu estou satisfeito em ter geração distribuída. Porque eu trabalhava na CELC como vereador, eu sempre vi com bons olhos a geração distribuída, até porque uma certa investimento que precisaria ser feita em alguma situação, até com dificuldade de acesso, na hora que você tinha a geração distribuída, você tinha, com certeza, que tinha um parceiro do outro lado. Então, o Brasil, que tem uma taxa de crescimento na faixa de 5% ao ano do nosso mercado, não pode, evidentemente, achar que uma geração distribuída a nível de microgeração vai competir com o grande mercado, que é o grande mercado que está distribuído. Então, acho que isso é uma visão míope, mas que, exatamente, isso está sendo reavaliado. Tem uma mesa que abordou as diferenças dos consumidores com a microgeração, é uma opção lá, assim como uma empresa bastante atuante da instalação do sistema fotovoltaico com ênfase para a importância e o cumprimento da grande segurança que é um grande desafio, porque não é só instalar esse sistema, é simplesmente capacitar as pessoas que vão atuar na manutenção, na instalação, até porque, evidentemente, se isso não for feito de forma adequada, nós pudermos ter algum impacto do ponto de vista de segurança e isso pode, de certa forma, criar uma certa dificuldade na implantação dessa nova experiência. Uma mesa para todos, dois pontos-chave para permitir o aumento de prestígio da quantidade de consumidores, que é a própria energia, a questão de financiamento, a questão de tributo, representando o BDS da Caixa Econômica apresentará riqueza de crédito disponível para a empresa de pessoas físicas, respeito também, mas ainda a necessidade de criar condições mais atraentes para o investidor. Isso é natural, na medida que se consegue um determinado programa com a sua implantação, com o tempo, é possível fazer alguns ajustes de tal sorte que venha a atender a necessidade de ambas as partes, não só a questão da banda, do financiamento, mas também do investidor. E aí nós temos o grande problema, que é isso, é o grande problema, que é a questão da tributação, principalmente do ICMS, as empresas distribuidoras, elas compreendem a mais eficiente marca arrecadadora de imposto estadual. Então, qualquer governo estadual que depende fundamentalmente do ICMS para manter a sua operação, manter o custo e manter o seu investimento, consequentemente, esse equilíbrio é um equilíbrio estável, é um atendimento que não pode prescindir disso aí. Então, eu acho que a forma como se avançou hoje, o sentido de que simplesmente tudo aquilo que seja gerado, possa ser contabilizado e depois restituído na conta do próprio consulidor, eu acho que foi um pequeno avanço, mas nós devemos avançar um pouco mais no sentido de que aquilo que é produzido seja efetivamente valorado, e aí tem que ver a questão tributária, para que haja um incentivo. Na Alemanha, o custo da geração do quilômetro gerado na declaração é até muito mais valorável do que o quilômetro tradicional, porque está apresentando um esforço. Eu não tenho dúvida que é possivelmente que a gente chegue lá, quer dizer, na hora que houver uma consciência ambiental maior, na hora que a sociedade através de seus representantes no parlamento, entender que realmente isso é um grande benefício para o país, eu não tenho dúvida nenhuma que essa experiência exitosa no exterior poderá ser devidamente implantada aqui no país. Então, a experiência de Minas Gerais com relação ao tratamento de fervor do ICMS é uma experiência que deve ser observada por outros estados, para que a gente possa reverentemente o tanto quanto possível. eu percebo que esse é um dos grandes desafios é conseguir fazer com que os governos estaduais e a iniciativa dessa como a produção de petrolina se contamina positivamente de imagem do ICIC, consequentemente, dos estados, e se isso tiver um apelo a reconhecimento político importante, eu não tenho dúvida nenhuma com essa batalha das diferenças. sermos. Ontem à tarde foi debatida a questão da redução das barreiras para micro e de geração distribuída, o resultado que a gente nos colocou foi muito bom, com a participação da BNDU, o IMETRO, a oportunidade de recrita do IMETRO, foi muito bom, a gente percebe a preocupação de participar ativamente desse processo. A agência, por fim, considerou como um debate importante a qualidade da energia entre a rede para geradores e segurança das pessoas, em especial, os eletristos que fazem a manutenção da distribuição e a questão da qualidade da energia, ela é fundamental porque, como o sistema está um sistema todo interligado e a nossa residência de consumidor industrial, consumidor comercial, consumidor básico daquilo industrial, é um consumidor que os seus equipamentos são todos processados, nós sabemos que representa qualquer perturbação da rede e pode comprometer um processo de produção industrial, eu tive muito problema nisso na época que eu estava com o diretor da CEL, então, a gente entende que essas instalações não podem ser um ponto que venha amanhã afetar a qualidade da energia para o cuidado do centro de energia. Volta a questão aqui também nessa última palestra em relação à segurança do exercício, quer dizer, nós precisamos capacitar adequadamente, não só do ponto de vista de segurança, mas a questão da segurança aí é para vocês terem cuidado, por isso que eu admiro que o câncer trabalha que vocês estão fazendo lá. Essa coisa não pode ser feita na parte da informalidade, você tem que ter o máximo de profissionalismo disso aí, até porque essa ideia é uma ideia brilhante, não pode se perder por conta de um determinado comportamento muito mais amador do que propriamente uma condição de segurança. A Nero com esse seminário evidentemente mantém a sua tradição que é ouvir a sociedade, a gente tem uma cultura de transparência, a gente tem uma cultura de todas as nossas resoluções, não só fazer um análise do impacto regulatório, que é uma exigência da exigência reguladora, mas também ouvir a sociedade. Quando você coloca as questões na doença pública, os diversos setores têm a oportunidade de se pronunciar e ao se pronunciar nós proporcionamos as condições necessárias para fazer uma construção coletiva e consequentemente apresentar uma loja prestada. Essa resolução que tem dois anos, quer dizer, ela já está saindo da sua fase ainda de infância, então esse seminário pelo que nos colocou aqui os nossos colaboradores tem contribuições importantíssimas para que a gente possa, através de esse seminário, criar um novo patamar e partir para um novo momento. Eu gostaria de, antes de encerrar, agradecer primeiro ao descanso dos Correios, continuando aqui temos uma grata surpresa com essa instalação. A Amel conseguiu esse espaço, um espaço importante e gentilmente servido aqui pelos Correios, então ao pessoal da Universidade dos Correios e o agradecimento da Amel pela oportunidade. Segundo, eu hoje agradecer a dedicação e o comprometimento do servidor da SMD e eu estou chegando na Amel agora, eu gosto de sempre dar o testemunho, que eu fiquei impressionado com a competência, com a dedicação e com o comprometimento desse servidor da agência. Não é à toa que a Amel é uma agência que tem uma credibilidade muito grande na sociedade, isso faz com que nós que estamos chegando agora tenhamos um compromisso muito grande e assegurar e manter esse nível de qualidade, mas esse nível de qualidade ele justifica a grande parte pela competência dos servidores, pela dedicação, pelo comprometimento. Isso foi visto aqui na realização desse encontro. Eu gostaria de nominar os servidores da SRT, da SCR, da SUI, da SCG e finalmente SRH. que muito contribuiu para a organização desse seminário. E finalmente eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes que foram os atores principais na hora de ser formado em um encontro desse tipo e eu tenho experiência nessa área. Primeiro você tem um tema central com o objetivo que por o qual você quer atingir mas fundamentalmente quem são os palestrantes, a qualidade dos palestrantes, que mensagem eles vão dar para que a mensagem deles venha a obter aquele objetivo que nós estamos planejando. Então, aos palestrantes desse seminário o nosso sincero agradecimento e dizer que o sucesso desse evento foi fundamental a participação de todos vocês como palestrantes. e finalmente vou poder deixar de agradecer a todos que participaram ontem e a a resistência que estão hoje aqui ao final da tarde participando. Então, a todos vocês pela atenção e pela participação o nosso muito obrigado para a agência reguladora da energia elétrica. A agência nacional de energia elétrica agradece as honrosas presenças das senhoras e dos senhores deste seminário e desejam um bom dia. Obrigado.